Nesta sexta-feira, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, declarou a transmissão do vírus ebola na África Ocidental uma emergência sanitária internacional. Com o anúncio, o governo brasileiro divulgou novas medidas para o caso, mas descarta o risco de transmissão do vírus neste momento no país. Nesta sexta-feira, como precaução ao vírus ebola, o governo brasileiro ativou o nível 2 de atenção do Centro de Operação de Emergência em Saúde. A medida impõe que as equipes de especialistas fiquem nesta sala em Brasília, em estado de alerta, 24 horas por dia, 7 dias por semana, para monitorar a situação nacional e agir em caso de suspeita da doença no Brasil. Até o momento, não há nenhum caso de contaminação pelo ebola no país. A medida em que a OMS eleva para a emergência pública de saúde pública internacional a situação em âmbito mundial, que nós também estamos elevando para o nível 2 o monitoramento feito no nosso Centro de Operação de Emergências em Saúde. Isso significa que, independente, nós também continuamos achando que é muito pouco provável que ocorra, mas independente disso, as nossas equipes irão aos lugares do Brasil onde potencialmente se identifiquem casos suspeitos. A OMS aponta que os países africanos com maiores índices de ebola são Guiné, Serra Leoa e Libéria. Os números atualizados dão conta que de dezembro de 2013 a 4 de agosto foram registrados 1.711 casos de contaminação pelo vírus, sendo 1.070 casos confirmados, 436 prováveis e 205 suspeitos, além de 932 óbitos. É importante esclarecer que o vírus não é transmitido pelo ar. Humanos contraem a doença por meio de contato com o sangue e fluidos de pessoas doentes e animais infectados. Não existem medicamentos e vacinas contra a doença, que é mortal em 68% dos casos. Nesta sexta-feira, o Ministério da Saúde anunciou a doação de R$ 1 milhão a OMS e também já preparou o envio de cerca de 15 toneladas de kits com material médico para Guiné, Serra Leoa e Libéria. Portos e aeroportos que recebem passageiros vindos do exterior vão ter reforço nas equipes de vigilância sanitária. Esses profissionais de saúde vão atuar para identificar e até triar pessoas que estejam sob suspeita de contaminação pelo vírus ebola. A Anvisa trabalha nesses aeroportos e tem estrutura para fazer esse monitoramento 24 horas por dia. Se necessário, os casos suspeitos serão encaminhados por uma ambulância do SAMU 192 a hospitais de referência, espalhados pelos 26 estados mais o Distrito Federal. O Ministério da Saúde não faz qualquer restrição às viagens e comércio com países da África. Apesar dos alertas e do reforço na prevenção ao ebola, até o momento, o Ministério não registrou nenhum caso suspeito no Brasil. Reforçando que não há risco neste momento de transmissão no Brasil. Acho que é muito importante essa mensagem segura. Não há risco neste momento de transmissão do ebola no Brasil. Não há recomendação da Organização Mundial de Saúde de restrição de viagem e de comércio. Nós vamos não só reforçar, mas continuar a investigação e fazer a vigilância epidemiológica dos viajantes com o objetivo de detectar precocemente suspeitos de caso. E a partir deste sábado, os aeroportos brasileiros com voos internacionais vão emitir aos passageiros mensagens sobre os sintomas da doença. A ideia é orientar que viajantes com sintomas como febre, diarreia e hemorragias procurem serviços de saúde e informem quais países estiveram nas semanas anteriores. No site do Ministério da Saúde, você encontra uma série de perguntas e respostas sobre o ebola.